Eric Worre, GoPro, 7 passos para ser um profissional do marketing de rede. Capítulo 5, habilidade número 2, convidar os prospectos para conhecerem seu produto ou oportunidade. Depois de identificar seus prospectos, a próxima habilidade é aprender como convidá-los de forma adequada para conhecerem seu produto ou oportunidade. Esta é, de longe, a habilidade mais crítica a se desenvolver. Costumo chamá-la do portal para o marketing de rede. Se você não tem sucesso em conseguir com que alguém ouça o que você tem a dizer, é fácil prever o seu futuro no marketing multinível. A maioria das pessoas acha que se deve começar com uma ótima reputação e exercer grande influência sobre os outros para que eles conheçam a sua oportunidade. Simplesmente não é verdade. Quando comecei, em 1988, eu não tinha nenhuma credibilidade ou poder de influência. Mal completei o ensino médio. Fiz um semestre de faculdade antes de trancar e tive um total de 18 empregos. Tudo antes dos 23 anos. Você acredita que eu era muito respeitado na minha comunidade? Nem um pouco. E, como eu ganhava de 5 a 10 dólares por hora, meus amigos também estavam na mesma situação. A maioria deles ainda morava com os pais. Mas eu estava desesperado e determinado. No começo, compensava em números o que me faltava em habilidades. Liguei para todos que eu conhecia e fiz a minha apresentação. Alguns entraram, a maioria não. Coloquei anúncios no jornal. Apresentei minha oportunidade a todos que responderam ao anúncio. Entre todas essas atividades, alguns entraram, a maioria não. Eu tentei de tudo. Era como um caçador com o objetivo de abater um elefante. Andava por aí com uma arma oportunidade em minhas mãos e atirava em tudo que se movesse. Não me importava com os relacionamentos. Tudo o que eu queria era recrutar uma nova pessoa. Minha atitude era, alguns vão querer, outros não. E daí, próximo. Mas, por ser um caçador, todos à minha volta se sentiam caçados. E começaram a me evitar. E não era divertido. Pior ainda, as pessoas que entravam no meu negócio tentavam fazer a mesma coisa. Falhavam. Então, desistiam. Após três ou quatro anos de frustração, cheguei ao meu momento decisivo. E comecei a estudar as personalidades de sucesso no marketing de rede. Para ver o que elas faziam. O que descobri me surpreendeu. Elas não eram caçadoras. Eram mais como fazendeiros. Construíam relacionamentos. Investiam em amizades. Aprenderam a conquistar a confiança das pessoas que conheciam e eram capazes de transferir habilidosamente a crença que tinham em seus produtos e na oportunidade. Sua meta não era recrutar imediatamente seus prospectos. Seu objetivo inicial era educar seus prospectos sobre o que tinham a oferecer. E então deixar os prospectos decidirem se aquilo era algo que queriam fazer ou não. Era uma enorme mudança de estratégia para mim. E comecei a ver as coisas de forma diferente. Coloquei-me no lugar do prospecto. E pensei no que seria atrativo para mim. E o que me ficaria a ficar na defensiva. Percebi por que os profissionais tinham resultados tão incríveis. Em vez de agirem como tubarões, eram como professores. Ou consultores. Construíam relacionamentos. E depois ofereciam soluções óbvias para os problemas das pessoas. Quem não gostaria disso? Outra coisa que percebi com os profissionais. É que eles não vendiam seu produto a oportunidade. Em vez disso, quando o momento era apropriado. Apenas convidavam as pessoas para fazer uma de duas coisas. Dependendo da situação do prospecto. A primeira era convidar para comparecer em algum tipo de evento. Como uma reunião a um. Ou em uma reunião dois a um. Com outro membro de sua equipe. Uma conversa a três por telefone. Uma apresentação caseira. Uma conferência online. Uma reunião em um hotel. Ou alguma grande convenção da empresa. Os profissionais entendem que a interação pessoal. É um componente decisivo. Quando se trata de construir confiança. E transferir crença. Por isso, tentam se conectar ao máximo com as pessoas. A segunda coisa que faziam era convidarem para conhecerem algum tipo de ferramenta. Acredito muito no uso das ferramentas para ajudar a educar o prospecto. Existem vários tipos de ferramentas. CDs, DVDs, revistas, panfletos, sites e apresentações online. Em algumas empresas, você pode até permitir que experimente um produto. E tratar isso como uma ferramenta. Não há dúvidas de que a tecnologia continue evoluindo. Oferecendo maneiras cada vez mais convenientes de ajudar a educar os prospectos. Mas preciso expressar uma opinião pessoal baseada na minha experiência. Embora a tecnologia permita que troquemos informações de qualidade rapidamente. Não existe nada como um contato físico. Em um mundo cada vez mais digital. E no mundo do marketing de rede. Onde é tão importante construir confiança. Uma ferramenta física torna a experiência real. Dentre os dois métodos usados para educar o prospecto. Os eventos são os mais eficazes. Por diversos motivos. Existe a interação física do contato com novas pessoas. E isso ajuda a construir confiança. Há um elemento importante da prova social. É valioso para o prospecto ver que existem outras pessoas envolvidas ativamente. E descobrir como elas são. Ele aprende sobre o produto e sobre a oportunidade financeira. Pode ver o suporte da equipe. E perceber que não terá de fazer tudo sozinho. Na maioria desses eventos são cheios de energia. E cria um senso de urgência. E o prospecto pode ouvir depoimentos com a experiência de outras pessoas. Essas são algumas das vantagens. O único lado negativo dos eventos. É que podem ser difíceis de agendar. Para construir uma organização grande e duplicável. Descobrir que uma ferramenta funciona melhor como primeiro passo. Lembre-se. Nosso objetivo é educar e fazer o prospecto entender. Queremos que as pessoas saibam o que temos e entendem. Como isso pode beneficiar suas vidas. Uma ferramenta é uma ótima maneira de deixá-las informadas. E até animadas. Em meio à agitação que é a vida delas. Elas podem não ter tempo de atravessar a cidade para encontrá-lo. Mas podem ouvir facilmente um CD no carro, ver um DVD, ler uma revista ou assistir uma apresentação online. Se observar a minha carreira melhor, verá que as ferramentas mudaram tudo para mim. Em 1990, a empresa lançou um vídeo dinâmico e empolgante. Apesar de ser muito caro, vendido a 15 dólares por unidade, valia muito a pena. Quando você aprendia a convidar as pessoas a assistirem o vídeo, os resultados eram fantásticos. Todos na empresa voltaram seus esforços para um método diário de operação focado em convidar as pessoas para assistirem ao nosso vídeo. Não havia distrações. Toda a nossa cultura girava em torno dessa estratégia. E o nosso crescimento foi exponencial. Os eventos continuaram sendo importantes. Mas se tornaram um segundo passo depois que a pessoa assistisse o vídeo. Ao adotar essa abordagem, minha organização finalmente deslanchou. E pude aproveitar a experiência de ter um grupo que crescia com ou sem a minha presença. Era mais divertido do que posso descrever. Meu grupo cresceu de algumas dezenas para algumas centenas. E depois para alguns milhares. Tudo o que fiz foi aprender a convidar as pessoas para assistir um vídeo. Seguido de um convite para um evento e ensinar todos a fazerem a mesma coisa. O segundo marco da minha carreira foi com uma fita cassete. Sim, eu disse cassete. Era 1992 e isso era tudo o que tínhamos. A empresa estava lançando algo novo e empolgante na época. E gravei um áudio que explicava melhor a oportunidade em detalhes. Vendíamos cada unidade por 50 centavos. O que cobriu os custos. Em menos de um ano, vendemos mais de um milhão de cópias daquela pequena fita. Ensinamos as pessoas a convidarem prospectos para pegar aquela fita, colocar no carro e ouvir imediatamente. Os resultados eram impressionantes. A princípio, treinamos as pessoas para pegarem 100 fitas e entregarem a todos que conhecessem. E depois, se concentrar em entregar duas fitas por dia. Através desse sistema simples, minha renda cresceu quase um milhão de dólares por ano. Diferentes empresas possuem diferentes ferramentas e estratégias de eventos para expandir seus negócios. Algumas usam festas de degustação. Outras usam apresentações online. Outras usam reunião um a um com revistas e flip charts. Descubra o que funciona melhor na sua empresa, desenvolva seu método diário de trabalho e treine sua equipe para fazer a mesma coisa. E convidar seus prospectos para se conectarem a estas ferramentas. Como profissional, você vai convidar prospectos para conhecerem uma ferramenta ou participarem de um evento. E aqui está o que você não deve fazer. Você não vai tentar vender a sua ideia para as pessoas e encantar o mundo com a sua sabedoria. Essa abordagem pode até inflar o seu ego, mas continuará fazendo com que o seu bolso fique vazio. Vou contar minha fórmula para independência financeira no marketing de rede. Grave bem. Sua habilidade de conseguir com que um número grande de pessoas façam coisas simples de maneira consistente por um longo período de tempo. Repetindo, sua habilidade de conseguir com que um grande número de pessoas façam coisas simples de maneira consistente por um longo período de tempo. Foi essa fórmula que me ajudou a me libertar da mediocridade do marketing de rede e irá ajudá-lo a fazer o mesmo. Durante anos, dependi da minha habilidade de convencer as pessoas a me seguirem. Depois, passei a encontrar alguns poucos líderes que eu poderia treinar para fazerem o que eu estava fazendo. E, finalmente, aprendi a fórmula que acabei de mencionar e comecei a me concentrar em conseguir com que um grande número de pessoas fizesse, com qualidade, algumas coisas simples e que continuasse fazendo-as por um longo período. Quando isso aconteceu, tudo mudou para melhor. Esses são os fundamentos. Agora vamos falar das emoções que envolvem o convite. Existem quatro regras básicas. Regra número um. Você deve se desconectar emocionalmente do resultado. Isso é extremamente importante. Lembre-se, nossa meta inicial é a educação e o entendimento do que nós temos a oferecer pelo seu prospecto. Não se trata de conseguir um novo consumidor ou cadastrar um novo distribuidor. Em outras palavras, se você desconectar suas emoções daquele resultado e simplesmente se concentrar em educar e informar, tudo ficará muito simples. Parece fácil, mas é difícil fazer isso. Todos nós entramos nesse negócio com a esperança de recrutar algumas ótimas pessoas. É difícil se desconectar dessas expectativas. Mas você precisa ter em mente que não somos caçadores. Não somos tubarões. Nosso trabalho é educar e ajudar as pessoas a entender o que temos a oferecer. Agimos como consultores que oferecem sugestões de como podemos viver uma vida melhor. Se você se concentrar em conseguir um cliente ou um novo distribuidor, ficará constantemente decepcionado e os prospectos fugirão de você. Caso se concentre em educação e entendimento, irá se divertir e os prospectos gostarão da experiência. Regra número 2. Regra número 2. Seja você mesmo. Muitas pessoas se transformam quando começam a convidar. Isso deixa todos desconfortáveis. Seja você mesmo. Apenas foque em ser o seu melhor. Regra número 3. Faça compaixão. Entusiasmo é contagiante. Não tem problema ficar um pouco animado. Mantenha o foco. Ouça músicas inspiradoras. Sorria quando estiver falando ao telefone. Garanto que sua emoção positiva trará melhores resultados. Regra número 4. Tenha uma postura firme. Isso sempre foi difícil para mim. No começo, eu era muito inseguro. Achava que ninguém me levaria a sério. Mas, ao observar os profissionais, percebi que a postura deles era muito ousada. Era confiante. Eram fortes. Decidi ser ousado também. Parei de me desculpar o tempo todo. Em vez de dizer, sim, eu sei que tive muitos empregos até hoje na minha vida. Mas, espero que seja a mudança que eu estava procurando. Comecei a dizer, quer saber? Estou cansado da vida que levava e decidi assumir o controle. Eu não duvidaria de mim. Estou falando sério. Sente a diferença? Seja você mesmo, porém mais ousado. Seja você mesmo, porém mais forte. Seja você mesmo, porém mais confiante. Pelo menos na hora do convite. Descobri que podia fazer isso por curtos intervalos de tempo no início. E, assim como construir um novo músculo, poderia fazê-lo por cada vez mais tempo, até que se tornasse parte de mim. Agora que definimos o cenário, vamos para a fórmula do convite. Essa fórmula foi criada para ser usada ao telefone ou pessoalmente. Ela não deve ser usada em mensagens de texto, e-mails ou qualquer outra forma de comunicação. Apenas no telefone ou pessoalmente. Ela funciona com contatos quentes, alguém que você conhece, ou frios, alguém que você encontrará ao longo da vida. Vou dar exemplos de ambos. Existem oito passos para um convite profissional. Vou repetir. Existem oito passos para um convite profissional. Pode parecer complicado, mas com um pouco de prática, você verá que é uma habilidade fácil de ser dominada. Passo 1. Tenha pressa. Passo 2. Elogie o prospecto. Passo 3. Faça o convite. Passo 4. Se eu, você, condicional. Passo 5. Confirmação número 1. Consiga o compromisso de tempo. Passo 6. Confirmação número 2. Confirme o compromisso de tempo. Passo 7. Confirmação número 3. Agende a próxima ligação. Passo 8. Saia do telefone. Passo 1. Tenha pressa. Isso é uma questão psicológica. As pessoas sempre se sentem mais atraídas por alguém que seja ocupado. Se você começar toda a ligação ou a conversa dando a impressão de que está com pressa, verá que seus convites serão mais curtos, haverá menos perguntas, menos resistência e as pessoas sempre serão mais respeitosas com você e com o seu tempo. Exemplos para contatos quentes. Cara, não tenho muito tempo, mas era realmente importante falar com você. Estou cheio de coisas para fazer agora, parceiro, mas fico feliz por tê-lo encontrado. Meu, estou de saída, mas precisava falar com você rapidinho. Exemplos para contatos frio. Agora não é o momento para falar disso, estou um pouco corrido. E gostaria de falar sobre... Preciso ir agora, cara, mas eu tenho que falar com você nesse momento. Tem um minutinho? Entendeu? Coloque um tom de urgência. Quanto aos exemplos que estou compartilhando com você, não se preocupe em repetir exatamente as mesmas palavras. Apenas se concentre no conceito. Esteja com pressa. E use suas próprias palavras. Deixe as pessoas saberem que você é ocupado, que está cheio de coisas para fazer e que seu tempo é curto, mas que seria importante falar com elas rapidamente. E faça isso com certa paixão em sua voz. Passo 2. Elogie o prospecto. Isso é importantíssimo. Um elogio sincero, e deve ser sincero, abre as portas para a comunicação, e deixará o prospecto muito mais aberto a ouvir o que você tem a dizer. Exemplos para contatos quentes. Você é uma pessoa de sucesso e sempre respeitei a forma como conduz os seus negócios. Você sempre me apoiou e sou muito grato por isso. Ótima alternativa para familiares e amigos próximos. Você tem uma visão incrível para negócios e consegue ver o que os outros não percebem. Desde que o conheço, sempre achei você o melhor em tudo o que faz. O importante é a sinceridade nos elogios do convite. Exemplos para contatos frios. Gostei muito do seu atendimento. Por isso, você é muito inteligente? Com o que você trabalha? Você tornou esta experiência fantástica. Incrível. Muito prazer em conhecê-lo. A chave do elogio é, ele deve ser sincero, como eu acabei de mencionar. Encontre algo para você elogiar com sinceridade seu prospecto e use isso. Esse passo simples irá literalmente dobrar os seus resultados e a eficácia dos seus convites. Quando você começa com urgência, com o elogio, é muito difícil que alguém reaja negativamente ao seu convite. As pessoas não costumam ouvir elogios. Compreendeu essa? É uma sensação boa. Você verá que seus prospectos ficarão muito receptivos. Se estudar os profissionais, verá que eles estão sempre deixando as pessoas de bom humor por meio de elogios sinceros. Isso ajuda a construir um rapor, um espelhamento, a abrir a mente das pessoas e, principalmente, a atingir o nosso objetivo de educar e informar. Passo 3. Faça o convite. Essa é uma situação em que há mais de um roteiro. Existem três tipos de abordagem para um convite de um profissional de marketing de rede. Abordagem direta. Essa abordagem é usada quando você convida alguém para conhecer mais uma oportunidade para ele mesmo. A maioria das pessoas usa a abordagem direta para todos os seus prospectos. Costuma ser assim. Encontrei uma forma de você enriquecer. Quero que você conheça tudinho. Blá, blá, blá. Pode até haver paixão nesse discurso. Mas, sinceramente, quem ficaria entusiasmado com essa ligação? A não ser que quem esteja te ligando seja um milionário, não é mesmo? Isso não quer dizer que a abordagem direta não funciona. Funciona sim. Ela desempenha um papel importante no processo de convite, mas deve ser reservada para as pessoas que o conhecem e respeitam ou para alguém que já esteja procurando uma oportunidade. Exemplos para contatos quentes. Quando você me disse que odiava seu trabalho, precisava de mais dinheiro, queria se mudar, estava falando sério ou brincando? Quase sempre dirão que estavam falando sério. Ótimo. Acho que encontrei uma forma de você conseguir isso. Entre aspas, você está resolvendo o problema dela. Fazer isso acontecer. Isso serve para situações em que você sabe com o que estão insatisfeitos, ou que querem, ou que desejam. Acho que encontrei uma forma de aumentarmos nossa renda. Quando pensei em alguém que pudesse ganhar uma fortuna com um negócio que conheci, pensei logo em você. Você ainda está procurando um emprego? Ou um emprego diferente? Descobri uma forma de começarmos um ótimo negócio sem todos os riscos tradicionais. Posso fazer uma pergunta? Se houvesse um negócio que você pudesse começar trabalhando em tempo parcial da sua casa e por fim substituísse sua fonte de renda principal, você se interessaria? Exemplos para contatos frio. Você já pensou em diversificar sua renda? Você está aberto a novas opções de carreira? Você pretende fazer o que faz pelo resto da sua vida? Você pode seguir esses roteiros para contatos frios ou qualquer variação da seguinte frase. Tenho algo que pode lhe interessar. Agora não é hora para falar sobre isso, mas abordagem indireta. Essa é uma outra ferramenta poderosa para ajudar a quebrar a resistência das pessoas e a educá-las quanto ao que você tem a oferecer. Abordagem indireta Significa pedir ajuda, opinião ou orientação a um prospecto. Usei muito essa abordagem quando comecei e funcionou bastante. Devido a minha falta de credibilidade aos 23 anos, eu não tinha muito sucesso com a abordagem direta. Portanto, aprendi a ser humilde e a inflar o ego do prospecto. Funcionou incrivelmente bem e dá certo até hoje. Exemplos para contatos quentes. Parceiro, acabei de começar um negócio. Estou muito nervoso. Antes de desenvolver, preciso praticar com algum amigo. Você se importaria se eu ensaiasse com você? Ótima alternativa para familiares e amigos. Estou muito entusiasmado com um novo negócio. Mas quem sou eu? Você tem tanta experiência. Você poderia dar uma olhada para mim no material e me dizer se acha que estou tomando a decisão certa? Um amigo me disse que a melhor coisa que eu poderia fazer ao iniciar um negócio seria mostrá-lo para as pessoas que eu respeito para me darem uma orientação. Você estaria disposto a fazer isso por mim se eu explicasse de uma forma simples? Exemplos para contatos frios. Ao conhecer alguém de outra cidade, estado ou país e se a sua empresa faz negócios lá, você pode dizer Minha empresa está expandindo para a sua região. Você poderia me fazer o favor de dar uma olhada e me dizer se acha que daria certo no lugar onde você vive? Ao conhecer alguém que pode dar opinião interessante sobre o seu produto, você pode dizer Comecei um negócio com um produto que acredito fazer muito sentido, mas gostaria de ouvir sua opinião. Você estaria disposto a experimentar e me dizer o que você acha? Abordagem super indireta. A terceira forma é A abordagem super indireta. Essa abordagem é incrivelmente poderosa, pois funciona em diversos níveis psicológicos. Nessa abordagem, você diz ao prospecto que ele não é um prospecto e que você só está interessado em saber se ele conhece outra pessoa que poderia se beneficiar no seu negócio. É muito eficiente. Exemplos para contatos quentes. Um negócio com o que estou envolvido claramente não é para você. Mas eu gostaria de perguntar quem você conhece que seja ambicioso, que goste de dinheiro e que ficaria empolgado em ganhar um dinheiro extra? Quem você conhece que poderia estar procurando por um negócio sólido que pode ser desenvolvido em casa? Quem você conhece que atingiu o limite na sua carreira e pode estar procurando uma forma de diversificar os seus investimentos e a sua renda? Trabalho com uma empresa que está expandindo para essa região e busco pessoas qualificadas que possam ter um interesse em obter uma renda extra. Você conhece alguém que poderia se encaixar nesse perfil? Na maioria dos casos, eles vão pedir mais informações antes de indicarem algum nome. Por trás desse pedido, haverá uma curiosidade, pensando que isso pode ser para eles, mas ainda não irão admitir. Ao pedirem mais informações, você pode responder. Faz sentido. Você quer saber mais antes de me indicar seus contatos? Então, você pode partir para o quarto passo. Exemplos para contatos frios. Contatos frios funcionam da mesma forma que contatos quentes na abordagem super indireta. Simplesmente use os roteiros de contatos quentes ou qualquer variação que seja confortável para você. Passo 4. Se eu, você. Essa pergunta tem sido minha arma secreta por muito tempo. É, de longe, a frase mais poderosa que já conheci para se construir um negócio grande e bem-sucedido no marketing de rede. Olha o poder da frase. Se eu lhe desse um DVD, você assistiria? Se eu lhe desse um CD, você ouviria? Se eu lhe emprestasse essa revista, você a leria? Se eu lhe compartilhasse um link de um site com uma apresentação completa, você a assistiria? Se eu lhe convidasse para uma conferência online só para convidados, você participaria? Se eu lhe convidasse para uma conferência telefônica só para convidados, você ouviria? Essa pergunta é extremamente poderosa por diversos motivos. Primeiro, porque é recíproca. Você está dizendo que vai fazer algo se a pessoa fizer algo. Como seres humanos, somos programados a responder positivamente a esse tipo de situação. Segundo, porque coloca você em uma posição de poder. Você está no controle. Você não está implorando. Você não está pedindo favores. Você simplesmente está oferecendo uma troca de valor. Em terceiro lugar, porque implica que você tem algo de valor a oferecer. Você está dizendo que vai fazer algo, mas somente se a outra pessoa fizer outra coisa em troca. Quando você valoriza o que tem, as pessoas o respeitam. Quando comecei, eu não conhecia essa pergunta mágica e dizia coisas como Quero muito, 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 muito que você assista o meu vídeo. Experimente o meu produto. Ouça esse CD, etc. Você pode imaginar os resultados. Toda a psicologia da frase é fraca. Ao usar, se eu, você, você está tendo uma conversa de negócios. Você usa, quero muito, 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 que você, agora parece desesperado. E um distribuidor desesperado não é atraente. Se você já usou essa abordagem, sabe do que eu estou falando. Se eu, você, gera resultados. Faz as pessoas dizerem sim. Ajuda os prospectos a enxergarem o que temos sobre uma perspectiva diferente. Lembre-se, nosso objetivo é educar e informar. Se eu, você, ajuda a atingir esse objetivo. Se você começou a ligação com urgência, elogiou o prospecto, fez o convite e perguntou se eu, você, sua resposta será sim, praticamente 100% das vezes. E você pode seguir para o quinto passo. Se me pedirem informações, apenas responda. Entendo que você queira mais informações, mas tudo que você procura está no DVD, CD, material impresso, link, apresentação online, etc. A maneira mais rápida para você entender o assunto é analisar esse material. Então, se eu lhe desse esse material, você daria uma olhada nele? Se disserem não, agradeça pelo seu tempo e siga em frente. Além disso, reveja os passos 1 a 3 para verificar o que você poderia ter feito melhor. Mas não dê o seu material a essas pessoas quando lhe disserem não. Então, você passou pelos 4 primeiros passos e a pessoa disse sim. Sucesso! Ela concordou em analisar seu material. Isso significa que fará isso? Não! Na verdade, apenas 5% dos seus prospectos o farão, que disseram para você que iriam fazer. Pois, você apenas usou os 4 passos iniciais e 5% não é um bom número. Para se aproximar dos 80%, você precisa completar o processo de convite de uma forma profissional. Passo 5. Confirmação número 1. Consiga o compromisso de tempo. Você perguntou se eu, você, e a pessoa disse sim. O próximo passo é conseguir um compromisso de tempo para a realização da atividade. Quando você acha que você terá assistido ao DVD? Quando que você acredita que já vai ter ouvido o CD? Quando você tem certeza que já vai ter visto a revista? Quando você vai ter visto já a apresentação online? Não sugira um tempo. Esse é um outro erro que eu cometia no início da minha carreira. Apenas pergunte e espere pela resposta. Essa pergunta os faz pensar na sua própria agenda e nos seus compromissos. Encontrar um horário para analisar seu material e comunicar isso para você. Em outras palavras, torna o compromisso real. Quando você perguntou se eu, você, e a pessoa disse sim, ela quis dizer algum dia. Quando você consegue um tempo específico, o compromisso passa a ser real. A única coisa que importa é que a pessoa informe uma data e horário. Não importa qual seja. Deixe-a imaginar sua agenda e contar a você quando certamente terá analisado o material. Em 90% das vezes, você obterá uma resposta a sim. Nos outros 10%, a resposta será vaga. Algo como, aonde eu vejo? Se fizer isso, diga ao prospecto. Não quero desperdiçar seu tempo nem o meu. Por que não acertamos uma data em que você terá visto com certeza? Lembre-se, ele já disse que analisaria o material no passo 4. Essa é apenas uma confirmação de tempo. O segredo para tudo isso é que ele já disse sim duas vezes. A primeira, quando respondeu se eu, você. A segunda, quando você conseguiu o compromisso de tempo. Então agora, você já pode entregar o material, certo? Errado! Você ainda não acabou. Os profissionais ainda precisam de mais poucos segundos para completar os dois outros passos antes de terminarem. Passo 6. Confirmação número 2. Confirme o compromisso de tempo. Se o prospecto diz que assistirá o DVD na terça-feira à noite, sua resposta deve ser algo como, Ah, perfeito! Então se eu te ligar na quarta-feira de manhã, você já vai ter visto o material, correto? Se ele disser que escutará o CD na manhã de quinta-feira, sua resposta deve ser assim. Então, se eu te ligar mais tarde na quinta-feira, você já terá escutado, correto? Se ele disser que irá assistir o link no dia 1º de julho, sua resposta deve ser assim. Então se eu te ligar no dia 2 de julho, você já terá visto, correto? Ou o prospecto dirá sim naturalmente, ou fará algum pequeno ajuste de tempo. Em ambos os casos, a importância do passo 6 é que agora ele já confirmou 3 vezes e a probabilidade dele analisar o material é muito maior. E o segredo é que não foi um compromisso marcado por você, foi um compromisso marcado por ele. Ele disse que analisaria o material em um horário específico e que, se você ligasse algum tempo depois, ele já teria visto o material. Você fez as perguntas, suas respostas firmaram um compromisso. Passo 7, confirmação número 3. Agende a próxima ligação. Este passo é muito simples. Apenas pergunte, então qual o melhor horário para eu te ligar? O prospecto dirá que funciona melhor para ele agora, você tem um compromisso real. Tudo o que você precisa fazer é se lembrar de ligar no tempo combinado. Ele já disse sim 4 vezes. O convite demorou alguns minutos. E sua chance de atingir seu objetivo de educar e informar foi de 5% para 80%. Passo número 8. Desligue o telefone. Saia da conversa. Lembre-se, você está com pressa, correto? Assim que confirmou o compromisso, a melhor coisa a dizer é algo como, ótimo, nos falamos então. Preciso correr. Um abraço. Várias pessoas conseguem um compromisso e depois perdem por excesso de conversa. Lembre-se, nosso objetivo é educação e entendimento. Agora é hora de deixar as ferramentas trabalharem. Estes são alguns exemplos dos 8 passos. Uma pessoa que odeia seu trabalho. Abordagem direta. Ei, não estou com muito tempo para falar agora, mas era importante dar uma palavrinha com você. Escute, você é uma das pessoas com maior inteligência financeira que conheço e sempre o respeitei por isso. Quando me disse que não gostava do seu trabalho, estava falando sério ou estava brincando? Ele disse que estava falando sério. Ótimo, acho que encontrei uma forma de você criar uma estratégia para sair disso. Tem um CD que descreve o que estou falando melhor do que eu consigo descrever. Se eu lhe desse esse CD, você ouviria? A pessoa diz sim. Quando você acredita que terá ouvido com certeza? Ela responde terça-feira. Então, se eu ligar na quarta-feira de manhã, você já terá ouvido o CD, correto? Ela diz sim. Show de bola, te ligo na quarta-feira. Qual será o melhor horário e número para eu poder falar com você? Ela passa a informação. Perfeito, nos falamos então. Vou indo nessa. Forte abraço. Um amigo próximo a você. Abordagem indireta. Oi, estou saindo nesse minuto, mas preciso falar com você rapidinho. Tenho um segundo? Ótimo. Escute, você sempre me apoiou e sou muito grato por isso. Acabei de começar um negócio e estou meio nervoso. Antes de começar, para valer, preciso praticar com algum amigo. Você se importaria se eu praticasse com você? Ele responde que não. Ótimo. Se eu lhe desse um DVD que passa todas as informações de uma forma profissional, você assistiria? Ele diz sim. Ele tem por volta de 15 minutos. Quando você acha que consegue assistir com certeza? Ele responde quinta-feira. Então, se eu ligar na sexta-feira de manhã, você já vai ter visto o DVD, correto? Fantástico. Qual seria o melhor número e horário para você falar? Ele passa a informação. Ótimo. Nos falamos então na sexta-feira. Vou correr aqui. Forte abraço. Alguém muito bem sucedido. Abordagem super indireta. Sei que você é um cara ocupado e também tem milhões de coisas para fazer. Mas fico muito feliz em falarmos por um instante. Você tem um grande sucesso e sempre admirei sua forma de fazer negócios. E é o seguinte. Comecei algo novo recentemente e estou procurando por pessoas qualificadas. Claramente, este não é um negócio para você. Mas eu gostaria de lhe perguntar. Quem você conhece que seja ambicioso, que goste de dinheiro e ficaria empolgado com a ideia de ganhar uma renda considerável? Ele diz que conhece algumas pessoas. Entendo que você queira saber mais antes de recomendar algumas pessoas. Tem um DVD que explica exatamente o que eu estou fazendo e o tipo de pessoa que estou buscando. É muito breve. Se eu lhe enviasse uma cópia, você assistiria? Ele diz que sim. Obrigado. Quando você acha que terá visto com certeza? Ele responde segunda-feira. Está bem, então. Se eu ligar na terça-feira, você já terá visto o DVD? Correto? Perfeito. Combinado. Qual será o melhor horário e telefone para eu poder falar com você? Ele passa a informação. Ótimo. Obrigado novamente. Será de grande ajuda. Nos falamos na terça-feira. Abraço. Um contato frio que fez um bom trabalho vendendo algo para você. Abordagem direta. Um contato frio que fez um bom trabalho vendendo algo para você. Abordagem direta. Agora não é a hora de entrar em detalhes e preciso ir. Mas você me parece muito inteligente e por acaso estou buscando pessoas qualificadas. Você pretende fazer o que você faz pelo resto de sua carreira? Ele diz não. Legal. Tenho algo que pode ser do seu interesse. Não tenho muito tempo para falar aqui mesmo. Mas tem um DVD que explica tudo em detalhes. Se eu lhe desse uma cópia, você assistiria? Ele diz sim. Quando você acha que terá assistido com certeza? Ele responde domingo. Então se eu ligar na segunda-feira, você já terá assistido o DVD, correto? Ele diz que sim. Está bem. Nos falamos então. Qual seria o melhor número e horário para você falar? Ele passa a informação. Ok. Aqui está. Obrigado novamente. E parabéns pelo excelente serviço. Nos falamos em breve. Você está sentindo como funciona? Obviamente existem muitas variações possíveis para diferentes tipos de prospectos. Mas espero que estes exemplos, estes conceitos, ajudem você a entender a estrutura. Em termos de roteiros, é preferível que você anote os conceitos básicos. E não foque demais nas palavras exatas. A vida não funciona assim. Mas se você aprender a transparecer e que está com pressa, depois elogiar o seu prospecto, fazer o convite, entregar uma ferramenta com, se eu, você, confirmando, usando o processo que descrevi, e finalmente desligar o telefone ou completar o convite, se sairá bem. Lembre-se, no recrutamento não existem experiências boas ou ruins. Apenas experiências de aprendizado. Em sua jornada para se tornar um profissional do marketing de rede, a melhor coisa que pode acontecer é você desenvolver as habilidades para recrutar sempre que precisar, em qualquer situação. Assim, você nunca terá de se preocupar com a sorte. Portanto, pratique, pratique, pratique.